Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online, a EBD bem pertinho de você. Olha aí, estamos mais uma vez aqui para trazer algumas considerações da lição de adolescentes, lição esta que vem para a gente estudar grandes cartas para nós. Estamos estudando várias cartas e hoje a gente vai abordar sobre a primeira carta que João escreve. Então a gente vai poder perceber que João não só escreve o evangelho que tem por seu nome e vai escrever as cartas e por fim o apocalipse. Acontece que, nesta carta, um dos objetivos, e eu gostaria de trabalhar com você, querido professor, um dos objetivos é mostrar uma visão panorâmica da primeira carta do apóstolo João. Nós temos três objetivos, mas esse eu gostaria de aproveitar porque boa parte de vocês vão para as salas com celulares e a maioria dos nossos celulares hoje já são smartphones. E poderiam aproveitar os smartphones dos vossos alunos para trabalhar justamente uma ideia de visão panorâmica. Então, na maioria dos aparelhos, vocês têm... Deixa eu só colocar aqui o modo câmera, tá? E aí tem o modo foto. E, é claro, vocês poderiam aproveitar e gravar várias fotos da Escola Dominical e depois fazer uma visão panorâmica, que é uma foto panorâmica, que aqui a gente tem também, tá? Então, com essa visão panorâmica, né? Aqui ela tirou a foto e sai fazendo uma tomada só, tá? E é justamente isso que os vossos adolescentes, eles poderão fazer e entender a diferença desse objetivo que a gente tem aqui, que é essa visão panorâmica da primeira carta de João. Então, ter essa visão panorâmica não recortada, mas uma visão geral. E partindo dessa visão geral, eu coloco para vocês aí o esboço desta primeira carta, tá bom? Então, é claro que cada estudo, ele poderá apresentar um formato aproximado. Mas, é claro que, no geral, a gente tem aqui um recorte de esboço para vocês. Onde a primeira carta de João, ela tem cinco capítulos e, desses cinco capítulos, a gente pode trazer esse esboço, como capítulo 1, Deus é Luz. Capítulo 2, Obediência e Amor. Capítulo 3, Filhos de Deus e os Filhos do Diabo. Capítulo 4, Deus é Amor. Capítulo 5, A Vitória que Vence o Mundo. Com esse esboço, vocês vão perceber que essa epístola, ela é bem especial. E traz para os seus leitores uma visão extraordinária do que João pretende escrever para os seus leitores. É interessante, nesta epístola, nesta carta, que ele não se identifica. E, justamente, nos tópicos que nós vamos abordar, é que os irmãos vão perceber que a tradição atribui a João e a gente tem aceitado, tá bom? Então, voltando para os objetivos, o primeiro, eu já falei, mas colocando aqui para os irmãos de forma didática. Primeiro objetivo, mostrar uma visão panorâmica da primeira epístola, primeira carta do apóstolo João. Segundo objetivo, apresentar as mentiras dos falsos ensinadores. Terceiro objetivo, incentivar os adolescentes a amarem a Deus. E é justamente no escopo desta carta que nós vamos percebendo a preocupação de João em alertar o povo sobre os gnósticos, sobre as doutrinas que estavam influenciando a compreensão do amor de Deus e muito mais sobre os falsos ensinos estarem destruindo a ortodoxia cristã. E é justamente nesta carta que há essa visão geral e que é interessante para os irmãos exercitarem com os vossos alunos o que é uma visão recortada e o que é uma visão panorâmica, tá bom? Então vamos lá. Ainda dessa primeira carta, nós temos aqui três pontos, que é o primeiro, abrindo a carta. Segundo, em defesa de Cristo. Terceiro, não amem o mundo, amem a Deus. Quando nós tratamos do primeiro ponto, que é abrindo a carta, nós vamos ter lá. Você sabe quem escreveu esta carta? E aí você pode pesquisar, é claro, juntamente com os seus alunos, para verem as definições sobre João ter escrito esta primeira carta. E vamos perceber que não aparece a identificação do próprio João, dizendo, eu, João, escrevo esta carta. Que é justamente aqui que vai se relacionar, João, capítulo 1, versículo 5. Vai estar trazendo aí essa ideia de relacionamento e colocando João em evidência como escritor. Contudo, é a tradição que nos traz João como o escritor. E para quem foi escrita? Aí tem outro detalhe. Normalmente uma carta, ela precisa da pessoa que escreve e precisa da pessoa para quem ela é escrita. Eu tenho que ter o remetente e tenho que ter o destinatário. E nesse destinatário, nós encontramos aqui que não há um público específico. Por isso, muitos, na hora de classificar as cartas de João, colocam como universais. Então, todos que tiverem acesso àquela carta serão beneficiados. Contudo, é importante saber que neste período em que João escreve, ele estava vivendo ali em Éfeso. E é justamente o que o autor da lição coloca. Que é provável que o seu público fosse justamente os cristãos da Ásia Menor. Ali, circuncidando a cidade de Éfeso. Acontece que nessas cartas, João, ele tem uma expressão que não aparece lá no Evangelho. Que expressão é essa, irmão Gastoni? Filhinhos. E aí, essa expressão traz à tona a ideia do pastor e suas ovelhas. O pai é espiritual e os seus filhos espirituais. Então, é uma forma de João escrever. E aí, esta expressão, ela vem também corroborar com a ideia de que seja ele o discípulo amoroso, ou discípulo amado do mestre, que tenha escrito isso. O comentarista fecha essa parte dizendo assim, Sabemos que os leitores da carta eram crentes de todas as idades que precisavam ser confirmados no amor, na vida e na verdade. Olha, três necessidades de confirmação e que nos dias de hoje também nós percebemos. E é justamente nisso que vocês vão trabalhar com os vossos alunos, os vossos adolescentes. Tá bom? Então, fechando aqui o primeiro tópico, afinal de contas, por que a carta foi escrita? Aqui aparecem dois tópicos fundamentais. Primeiro, fortalecer os verdadeiros cristãos. Segundo, combater os ensinos equivocados. Normalmente, quando eu estou trabalhando a ideia de escrever uma carta, eu trago à tona a necessidade das lembranças. Então, você pode fazer isso também. Por exemplo, pergunta aos seus alunos qual foi a leitura bíblica feita no culto público do domingo à noite. E qual foi a mensagem transmitida. Vocês vão perceber que eles não vão conseguir trazer à tona a leitura bíblica e, talvez, a mensagem que foi pregada. Isso por quê? Normalmente, a gente tem tanta coisa para acumular na cabeça e uma coisinha ou outra não vai entrar. Então, o que acontece? A nossa mente vai, como diz lá na linguagem de computador, vai deletando o que não julga ser necessário. Você faz essa pergunta para o domingo anterior. Aí, depois, você pode perguntar. Pede uma data aleatória. Mês passado, dia tal. Ano passado, dia tal. Vocês vão percebendo que os vossos alunos, eles não conseguem trazer essas informações. Não trazendo essas informações, já te dá um dos, que está aqui, um dos objetivos de escrever essa carta. Por quê? A tradição, quando ela é passada de forma oral, a doutrina, quando ela é passada de forma oral, os ensinos, quando são passados de forma oral, tendem a se perder com o tempo. A nossa mente é falha. Nós esquecemos. A necessidade de escrever esta carta. Ora, vamos lá. Faz umas continhas básicas aí. Jesus morre entre o ano 30 e o ano 33 da nossa era. Está dito aqui na lição que João escreve isso entre 85 e 90. Pega aí 85, o ano 85. Do ano 33 para o ano 85, olha quantos anos são de diferença. Então, imagina apenas as doutrinas serem repassadas de forma oral. Vão se perder. E, em contrapartida, João estava vivendo, juntamente com os demais apóstolos, juntamente com os cristãos, juntamente com o povo de Deus, uma avalanche de heresias. E, principalmente, no caso do gnosticismo, que batia de frente com a questão da matéria e, especificamente, o conhecimento. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Mas, havia necessidade de João deixar escrito sobre Jesus. E, principalmente, sobre a temática luz, sobre a temática amor, sobre a temática mentira, sobre a temática ser filho de Deus, o próprio Deus. Então, havia necessidade de deixar escrito para o povo. Por quê? Porque, sem esse escrito, o povo ficava suscetível às heresias. E, é claro, já que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, então, a tendência era essas heresias ganharem muito mais espaço do que já haviam. Então, João escreve o objetivo de trazer o povo a refletir sobre a ortodoxia cristã, associado aqui aos objetivos que já estão na nossa lição. Fortalecer os verdadeiros cristãos, combater os ensinos equivocados. E, aí, entramos no tópico 2. Em defesa de Cristo. Então, nós precisamos nos apropriar da doutrina para defendermos. Não vai adiantar defendermos aquilo que nós não conhecemos. É necessário se apropriar da doutrina. Então, aqui nós temos a obra, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, desde os tempos do Novo Testamento até os dias atuais. Tem sido de muitas incompreensões e mentiras. E é justamente o que nós estamos vivendo nesses dias em que os ensinos liberais tentam negar a verdade das Escrituras e colocar essa verdade que é absoluta como uma verdade relativa e, por vezes, até negar que seja verdade relativa. Então, negando a existência de Deus, negando que a palavra de Deus é absoluta, é a palavra do Mestre, ficamos apenas com algumas coisas que são colocadas nas mentes dos nossos adolescentes. E é necessário refutar. Quando isso acontecer, os nossos adolescentes estarão firmados na palavra. Neste tópico 2, é o tópico em que o nosso comentarista fala sobre o justamento gnosticismo e, é claro, os ensinos gnósticos. É interessante, professor, que aqui você possa trabalhar, pelo menos num cartazinho, colocando alguns ensinos que eram refutados na época e que eram trabalhosos para os apóstolos, dentro desse conceito de gnosticismo, que considerava a matéria má. E, por isso, o Filho de Deus não poderia ter sido encarnado, porque carne e matéria. Matéria é má, Deus não é mau, logo, Jesus não era Deus. Então, vocês vão poder fazer isso e trazer para os vossos alunos. Por fim, não amem o mundo, amem a Deus. Aqui, João faz essa compilação daquilo que ele já tinha escrito no Evangelho, João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho no Inigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, o apóstolo do amor. E aí, traz à tona esses ensinamentos que o apóstolo João nos forneceu. João faz a advertência aos seus leitores, não amem o mundo, nem as coisas que nele há. E aí, 1 João, capítulo 2, versículo 15, vocês podem também trabalhar a questão do que tem no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Podem trabalhar isso. Lembrando que, nesse momento, é para dar ênfase ao amor e, assim, obedecer o terceiro objetivo, que é incentivar os adolescentes a amarem a Deus. Fechamos aqui, meus queridos irmãos, neste terceiro tópico. E seria interessante, se você não puder fazer em cartaz, mas que os próprios alunos possam discutir alguns tópicos necessários. Quando o comentarista fala, esse sistema mundial de oposição a Deus se utiliza de três armadilhas para nos seduzir e derrubar. E aqui você pode trabalhar com os alunos de forma que eles tentem memorizar, pelo menos a primeira linha, de cada tópico que for abordado. Como, primeiro, os maus desejos da natureza humana. Segundo, a vontade de ter o que agrada aos olhos. Terceiro, orgulho pelas coisas da vida. Em outras palavras, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente, maravilhosamente, em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Se você não é inscrito no canal da igreja, se inscreva, dê um like, curta, e, é claro, compartilhe com mais um professor para que ele possa ser alcançado para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima pré-aula em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e, em seguida, vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba iadalp.org.br Celular 819 8883 2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. E aí E aí